do meio secular, mas quando, três anos atrás, eu tive o encontro com Cristo, foi muito mais forte e, graças a Deus, na busca do conhecimento, eu tive o primeiro encontro, o primeiro contato com o programa Crescendo a Fé, onde o impacto foi muito grande na minha vida. E um dia muito angustiado, eu liguei, porque eu estava orando a Deus. E o pastor César e o pastor César Cavalcante e o César Pequeira, eles me deram um conselho que me trouxe em paz. E desde então, eu estou aqui lançando esse meu primeiro trabalho gospel. Eu já tive a oportunidade de lançar um meio secular para a Europa, Japão, mas eu tenho certeza que o que Deus tem para a minha vida é muito maior, porque, mesmo que seja para três pessoas que estejam cantando, eu quero que o Senhor me use para que mude a vida dela. e eu fico muito contente de estar aqui à frente, louvando a Deus para vocês. Amém? Vamos lá. O pessoal que quiser se aproximar, os adolescentes, que quiser ficar em pé aqui na frente do palco, fiquem à vontade, o jogo é com vocês também. Mais alguém que estabiliza? E vamos lá? E vamos lá? Amém. de homem, há uma saída, o bote do alma, carrega a tua dor, a alma da barca, chora um caminho, ele é a verdade, e pode libertar, não esqueça o rio, jovem, seu nome é Jesus, vida plena será, entrega a sua vida inteira, levanta a sua voz, ele vai levantar, até o nome de homem, há uma saída, o bote do alma, carrega a tua dor, a alma da barca, chora um caminho, ele é a verdade, e pode libertar, não esqueça o rio, meu nome é Jesus, vida plena será, entrega a sua vida inteira, não esqueça o rio, ele vai levantar, e pode libertar, não esqueça o rio, meu nome é Jesus, vida plena será, entrega a sua vida inteira, o sistema será, entrega a sua vida inteira, não esqueça o rio, o motivo é Jesus . 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 aquilo que ela será, inclusive mesmo engão, o Egyptian радora, para quem é Jesus, 광ch Cela acha grande, ,H Brandão Hol Jonathanstag , o encontras com alegria em suas habilidades, Obrigado.